Eu disse a você Pra que nós dessemos um tempo Você não entendeu Vê-se que hoje não era o mesmo Tentei arranjar alguém Sem nem sequer pensar Alguém que eu nunca amei E você fez o mesmo E deixou de me amar E eu quase chorei Eu descobri que eu ainda Amo você Você é minha vida Eu descobri Que sem você não via Baby, baby, yeah Vem ficar comigo Quando eu vi você Quando eu vi você Toda última vez eu pensei Não tem nada a ver Que eu não tomei aí Eu descobri que amanhã Amo você Você é minha vida Eu descobri Eu descobri Que sem você não via Baby, baby, yeah Vem ficar comigo Eu descobri que amanhã Eu descobri que amanhã Amo você Amo você Você é minha vida Eu descobri que amanhã Amo você Vem ficar comigo Eu descobri que amanhã Amo você Você é minha vida Eu descobri Eu descobri que amanhã Eu descobri que amanhã Amo você Você é minha vida Eu descobri que sem você não vivo Baby, baby, vem ficar comigo Eu descobri que eu ainda amo você Você é minha vida Eu descobri que sem você não vivo Baby, baby, vem ficar comigo